Ainda faltam 27 anos, mas o projeto para Santos 500 já está pronto. E foi apresentado hoje por representantes da organização Comunitas, parceira da Prefeitura Municipal, que contratou o escritório de arquitetura Jaime Lerner para o estudo. Para nós, da Comunitas, é uma satisfação estar entregando esse trabalho. E a gente tem uma metodologia de replicar e aprender com as lições de cada uma das frentes que a gente leva em cada um dos municípios. E essa, certamente, é uma frente que vai ser levada para os outros municípios, por mais de 20 municípios com os quais a gente está trabalhando e também estados. Embora isso tenha uma atribuição, desse ponto de vista de planejamento urbano, diferente, mas certamente é um case da nossa atuação. O projeto engloba três áreas de interesse na cidade. A revitalização do centro, dentro do triângulo entre Mercado Municipal e Bacia das Catraias, Monte Serrá e Valongo. A habitação, dando um novo visual e solução para as moradias em áreas de palafitas. E a exploração e ampliação da atividade portuária por meio da área continental. A área continental, eu diria que é a nossa joia, né? No futuro, em termos de desenvolvimento, nós temos aí 270 quilômetros de área quadrada na cidade, dos quais 39 quilômetros quadrados é a área insular e o resto é a área continental. Então, e aqui nos 39 quilômetros quadrados, a gente tem mais de 99% da população. Pouco mais de 0,4% mora do outro lado. Muito pouca gente em uma grande área. Ou seja, a grande expansão portuária, a área de expansão portuária do Brasil está na área continental Santos. Isso vai garantir desenvolvimento econômico, geração de riqueza, emprego e renda para a cidade pelas próximas décadas. Mas o futuro, sem dúvida alguma, está na área continental, que tem um grande potencial. Por isso, esses estudos são fundamentais. Prevendo não só negócios relacionados ao porto, mas em diversas outras áreas também. A palafita é uma questão bastante interessante, porque é uma proposta inovadora. Quando se pensa em habitação no Brasil, se pensa em remover e construir e levar para outro local. Então, pela primeira vez, se tem uma discussão de como qualificar um espaço de palafita, não tenha dúvida. Eu acho que Santos, sempre pioneira, inovadora, pode criar uma situação aí que pode desencadear, em outros locais, em outras cidades, soluções similares. As propostas pretendem fomentar ainda mais a economia criativa, interligar os equipamentos municipais e transformar a cidade em laboratório de inovações. Evidente que as ações que estão previstas na área da União demandam essa autorização, do próprio governo federal, da autoridade portuária, esse envolvimento. Acho que o diferencial desse projeto é que nós temos soluções criativas, que podem baratear investimentos, permitir que eles estejam dentro de uma realidade e, principalmente, sejam projetos não de prateleira, mas de execução, que é aquilo que a gente deseja. Durante muitos anos a gente discutiu projetos aqui na cidade, ideias, e hoje a gente está tendo a possibilidade de tirar do papel grandes projetos. E a nossa ideia é que esses projetos também possam seguir nessa direção, de serem execuíveis no curto e no médio e no longo prazo, dependendo da característica de cada projeto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto